Olá família, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, estamos no terceiro dia de passeio e hoje estamos no município de Piranji e vamos gravar para vocês o maior cajueiro do mundo e eu estou louca para mostrar para vocês essa verdadeira obra da natureza, porque o negócio é muito perfeito nós viemos ali, vindo assim, volta assim, é muito grande, eu fiquei impressionada agora eu quero ver por baixo, por cima, nas laterais tudo e mostrar para vocês, porque é muito incrível, é bonito por demais então, aqui tem uma feirinha, eu vou gravar a feirinha para vocês, vou comprar biquíni novo então, vamos comigo, mostramos o meu portal, que é muito bonito, o maior cajueiro do mundo aí depois eu vou gravar um pouquinho para vocês da feirinha, mas agora eu quero entrar lá para comprar os ingressos tem que comprar os ingressos para poder entrar e apreciar essa verdadeira obra da natureza muito bom aqui é ali que nós vamos comprar os ingressos entramos aqui, vou gravar um pouquinho da entrada e conhecer um pouquinho mais da história, né e aí nós vamos ver essa obra tem uma ala aqui com umas plantinhas olha a rosa do deserto, olha, para os amantes das rosas, olha que linda maravilhosa é, para vender, olha essa aqui que linda é caro, 160 reais mas ela já vem formadinha, olha, muito bonita tem mais aqui, olha olha essa, essa é grande, hein aqui, pessoal, bem-vindo ao maior cajueiro do mundo welcome olha isso o negócio é grande mesmo tem nem como enquadrar olha isso, família, olha olha isso olha é muito grande e o bom que eles conseguiram fazer uma passarela no meio olha, tem uma passarela no meio e ele dá continuidade é um negócio gigantesco olha, eu nunca vi um negócio desse, não que isso nossa, quando isso aqui produz, deve dar muita fruta, hein para a população toda olha olha estão vendo, não tem fim nunca acaba onde? ali, olha nós vamos lá ver os macaquinhos ele está bem baixo olha família tem um macaquinho aqui vamos tentar ver esse macaquinho de pertinho estou chegando, chegando ele está ali, olha ali, aqui oi, olha ali, olha ali olha o macaquinho oi macaquinho oi, a Cassandra está te gravando sorria sorria para mim olha lá mais olha ele correndo olha aqui olha aqui em cima família olha olha que bonitinhos eles estavam me olhando enquanto eu gravava os pais deles dois filhotinhos eu encontrei lá está o grande é fofinho quando é pequeno, né que lindo olha lá correndo olha lá correndo o outro já vai correr que bonitinho olha lá ele correndo que lindo viu como eu falei a natureza sempre surpreendendo olha lá o pai dentro da cidade olha ali ele correndo pulou opa, opa olha aqui oi fala oi para a Cassandra oi olha ele aqui gente olha aqui que bonitinho fazendo carinho na cabeça dele opa eu acho que agora chega não precisa se aproximar mais não ai meu Deus eu acho que ele gostou de mim gente olha eu não vou te levar para casa só para te avisar olha eu posso passar a mão nele ele pode me morder, né o bichinho para mas eu consegui passar a mão nele eu pensei que ele ia me morder oi oi bichinho não temos nada de comer aí, né não, não pode mas eu daria não pode ele está profundo e tinha para comê-lo bonito sorria você vai aparecer no canal da Cassandra você vai ser famoso vamos ver seu rostinho mais uma vez cuidado olha o filhinho deles família olha o filhinho deles olha ele não vai ele tem muito de ser oi bichinho oi bichinho oi bichinho oi bichinho ai que Deus oi bichinho se ele me morder oi bichinho oi bichinho claro, nessa cor até eu oi bichinho esse aqui é filhinho mano Vamos lá. Não tem fim pessoal, olha, e eles conseguem fazer as passarelas e dividiu-se e os troncos estão para todos os lados, mas me falaram que o principal está para cá, à direita. Então vamos indo. São galhos. Estou impressionada. Nossa, dá alguns pequenos cajuzinhos, olha. Família toda, olha. É esse aqui, não é? É o tronco. Olha, esse é o tronco dele, olha. Esse aqui, essa aqui é a mãe. Essa é a mãe de todos. Olha, olha. Olha. Nossa. Aqui, olha. O tronco principal. Olha para onde você olhar, você vai ver. Eu vou fazer um 360 graus aqui. Nossa, é muito, não é, gente? Olha isso. Galho para todo lado. Infinito. Gente, pode andar aqui o quanto andar. Não encontra um fim. Já tinha ouvido falar, mas de perto, fica bem impressionado. Uma coisa que impressiona mesmo. É lindo a natureza e suas perfeições. Sem palavras. Estava super curiosa para vir aqui. Muito lindo. Família, vale a pena. Se vocês for vir para Natal, venham. Vocês vão gostar. Super indico. Olha, tem muitos lugares para ser digitado aqui. Isso aqui é um dos lugares que vocês não podem deixar de vir, olha. É muito lindo. Olha, família, continua o passeio. O passeio pelo cajueiro. Nunca mais acabou. Aqui tem mais um pequeno caju, olha. Vamos que vamos. Olha que lindo. A natureza é muito bonita, não é? Mas eu acho que sim, Paulo. Olha. É, você se vira no... Olha, família, nunca mais acabou. Assim, se for mostrar mesmo a volta toda aqui, andando assim, bem tranquilo. Dá uma meia hora de vídeo. Vocês nunca viram tanto galho, tanta árvore na vida de vocês, assim como eu. A não ser que vocês já tenham vindo aqui, que aí sim. E do contrário... Olha isso, é muito galho. É galho para todo lado. É muito bonito. Que lindo. Pessoal, aqui são as lojinhas. Aí, aqui nessa lojinha aqui, eu já comprei o meu chapéuzinho, que eu estava tanto precisando. Tudo bem baratinho. R$10,00, R$12,00. Aí, eu comprei aqui um chapéuzinho. Dessa banca aqui, ó. Estava precisando me proteger do sol. Olha essas bolsas. Gostei muito daquele kit lá, ó. Que é o kit cerveja. Que vem para colocar as latinhas. E... Exatamente. Olha aquilo lá, que interessante. Nossa, que legal. Vou dar uma olhada naquilo lá, hein. Aí, pessoal, eu vou levar uma dessa aqui, ó. Olha. É um exupor, que você coloca seis latinhas. Que maravilha. Adorei. A minha é essa aqui, ó. Colorida, ó. Adorei. Tem mais alcinha para você carregar. Tem alcinha para carregar, ó. Meu kit cachaceira está pronto. Adorei. Aqui, ó. Para quem gosta de corujinha, ó. Essa corujinha de barro. Que bonita. Ai, que ótimo. Ele me deu um cajuzinho, gente. Olha. Olha que lindo. Qual que é o paliteiro? Isso, esse, ó. Tem amarelinho. E se você preferir vermelho, tem ele vermelho. Ah, esse vermelho. É. Vou levar esse daqui. É um porta palitos. De Natal. Ele me deu... Sua banquinha tem nome? É loja benção do senhor. Porque a dona, ela é banjeta. Sabe, ele trabalha com a gente. Essa loja aqui é a loja benção do senhor. Quando vocês vierem para cá, ver o cajueiro, vocês procuram essa lojinha aqui que vocês vão achar muita coisa legal. Tem isso aqui, ó. De secar a mão. Olha que legal. Tem o desenhinho. Tem o puxa-saco. Lembrancinhas em geral aqui, ó. Olha, tudo bem baratinho. As mochilas. O porta-biquíni. E eu ganhei um brinde. Já fiquei feliz da vida. Venham, compram as coisas de vocês. Ganhei brinde. Então, obrigada. Claro, obrigado a vocês. Tchau. Ó, olha aqui, família. Bolsas em geral. Saídas de praia. Forrozinho, ó. Estou ia bailar. Ah, muito bom. Passeio super agradável. Ah, eu esqueci de falar para vocês. Eu paguei... Ai, que bonitinha essa saída para criança. Eu paguei oito reais por pessoa para poderem entrar lá ver o cajueiro, tá? Rede. Vamos ver o valor de rede? Vocês querem ver? Vocês estão curiosos, né? Aqui, ó. Quarenta e cinco reais. São várias cores, ó. Quarenta e cinco conto. Roupinhas brancas, olha. Para quem precisa de roupinha branca. Cinquenta e cinco. A rede um pouco maior. As bolsas, olha. E vem com uma bolsinha. Tá vendo? Chique, né? Muito legal. Tchau. 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 Tchau.